Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramondes, executivo global de supply chain e também especialista de recolocação e transição de carreira. No episódio de hoje, vou bater um papo com um executivo muito especial que eu tive a honra de conhecer pelo LinkedIn. Então, novamente, se você não sabe o poder do LinkedIn, se você não sabe o que o LinkedIn pode proporcionar para a sua carreira, então você está deixando a oportunidade na mesa de conhecer pessoas incríveis que vão gerar insights para a sua carreira. Já vou te apresentar o Márcio, mas antes eu vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal, ative as notificações, comenta, curta e compartilha. Isso ajuda ao canal a crescer e trazer cada vez mais executivos como o Márcio Sandes. Ele é executivo de TI, especialista em alocação, outsourcing, hunting, squads, projetos. E a gente vai falar sobre esse universo da tecnologia e, principalmente, desse mercado de recolocação dentro desse segmento muito específico. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Paul. Obrigado. Obrigado pelo convite. Realmente, a ferramenta do LinkedIn é uma ferramenta extraordinária. Eu tive o prazer de conhecê-lo e receber esse convite por conta dela. e eu atuo muito, muito com ela. Eu estou sempre com ela aberta e conectando, falando com pessoas, vendo o que acontece, porque isso nos traz também uma bagagem muito grande de conhecimento. Obrigado. Sensacional, Márcio. Eu gosto de começar... Sua carreira é multifacetada. Estou aqui com o LinkedIn aberto, pessoal, para bater um papo com ele e olhar a carreira dele. Você tem uma carreira multifacetada. A área comercial passou por diversas empresas e, hoje, está como especialista de alocação e hunting na área de tecnologia. Sim. Como essa sua jornada aconteceu? Sair de uma área comercial para depois ir para uma área de TI? Como é que o comercial apareceu na sua vida? Eu sou de uma época, Paul, em que a gente, na adolescência, tinha três opções. Dependendo da região em que você morava e do seu nível de classe média, você tinha essas três opções. Ou você ia para o exército, com 16 anos, 17 anos, ou você ia para as drogas, ou você ia trabalhar. Eu decidi que eu queria seguir a carreira militar, só que eu não consegui entrar. O que me levou para a área de vendas. A minha primeira experiência profissional foi na área de vendas como vendedor de sapatos. Foi lá que eu conheci esse segmento. Ainda muito jovem, não sabia exatamente o que eu queria da vida, fui trabalhando. E eu consegui me destacar porque, acho que, já a partir desse momento, eu tinha algo muito peculiar. Que é assim, é a curiosidade, é a ousadia. Eu não sabia disso ainda, mas eu já tinha. Por quê? Porque, numa loja de sapatos, você vende sapato individual. E a loja em que eu trabalhava, ela recebia nigerianos. Eles falavam inglês, e eu não falo até hoje. Mas eu quis atendê-los, porque não tinha ninguém para atender. Então, eu falei, eu vou. E aí, eu comecei a atender nigerianos. Isso me destacou entre os vendedores da loja. Eu acabei sendo um dos melhores vendedores durante o tempo que eu permaneci lá. Passado algum tempo, eu recebi um convite para entrar numa outra empresa. E aí, foi o primeiro passo em que eu me deparei com TI. Então, eu falei, poxa, TI é o meu negócio. Aquela tela preta, com letrinha verde. E eu entrei e fui fazer programação, processamento de dados. Só que, por ter entrado na área de comercial, como início, eu era muito dinâmico. E eu era muito curioso e ousado. Eu não me via sentado numa mesa programando. Aquilo era muito monótono para mim. E aí, eu terminei a minha faculdade, porque aquilo abriria portas para mim. Isso era o que eu pensava na época. Isso vai abrir portas para mim futuramente. É tecnologia. Pois bem, saí da área comercial e fui para um banco. Eu fui funcionário do Bradesco durante algum tempo. E também, por conta da minha ousadia, a gente tinha meta. Todo comercial tem meta. Eu vivo com isso desde quando eu comecei a trabalhar. E eu tinha uma gerente, a Ivani, na época, em que ela falava assim, Márcio, eu preciso bater meta na agência tal. Eu trabalhei em 17 agências do Bradesco, levando resultado para cada agência. O movimento do Bradesco aconteceu em 91, onde eu acabei saindo. Mas eu já tinha adquirido uma certa experiência na área comercial. E eu comecei a conhecer algumas outras metodologias. Eu fiz um curso de PNL com o Lair Ribeiro. Entender comportamento, entender a fala do corpo. Tudo isso foi algo que foi sendo agregado a mim. E eu consegui ir crescendo e trazendo uma bagagem para a área comercial, que era algo que eu comecei a entender que realmente era incrível. Por quê? Duas coisas que você aprende. Lidar com pessoas. E você aprende que ali é um lugar que você ganha muito dinheiro. Se você souber trabalhar, se você tiver essa capacidade de entender as pessoas, você consegue ganhar dinheiro. E isso começou a me despertar cada vez mais. Cada vez mais. Depois de um certo tempo, eu saí do setor de bancário. Eu fui para o setor de telecomunicações, onde eu atuei durante sete anos. E também houve uma possibilidade de trabalho. E o começo foi assim, foi o desafio. Acho que foi o primeiro desafio pelo qual eu passei. Em que a pessoa que me contratou, o Felipe, ele me disse, você tem três meses para aprender e andar de mão dada com os vendedores que hoje tem aqui. Com os executivos que hoje eu tenho aqui. A partir do quarto mês, você vai andar sozinho. E aí, pô, eu acompanhava esses executivos na forma de trabalho que eles faziam. Como eles faziam. O que eles falavam. E aquilo ia entrando na minha mente e eu ia fazendo as críticas. No final do dia, eu ia para casa e eu fazia a crítica. Poxa, ele falou isso que eu percebi que o cara não gostou. Ele vai fazer o trabalho dele, mas não é daquele jeito, não é daquela forma em que se impõe que ele coloque e que faça as coisas. E aquilo me causava um certo pensamento de que eu preciso fazer diferente. E aí, passados três meses, Márcio saiu. Eu fui voar. A gente trabalhava com regiões, micro-regiões. Então, por exemplo, São Paulo era dividido em Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona... Centro e Centro Expandido. Norte, Sul, Leste e Oeste e Centro Expandido. Eu fiquei com Centro Expandido. Uma região onde a gente atuava por ERB, Estação Rádio Base, na época o Livre, que era da Embratel. Então, cada uma, a tese era que para cada antena precisaria ter um representante debaixo dela fazendo vendas. Eu tinha 23 ERBs e eu tinha 7 representantes. Eu falei, eu tenho que fazer isso daqui crescer. Então, eu saí buscando gente, procurando pessoas, empresas, empreendedores, para que eles pudessem atender aquilo. Isso foi em 2008 e eu lembro muito bem, porque 2008 foi um ano de Olimpíadas. E o que a Embratel fez para motivar a sua equipe de vendas? Criou uma campanha baseada nas Olimpíadas. Então, para cada mês existia uma tarefa que se você cumprisse, você era premiado. Eu consegui elevar de 7 para 23 representantes nesse ano e eu acabei sendo considerado o gerente de canais, que era o nome da cadeira na época, o melhor gerente de canais da Embratel do ano. Por quê? Eu fiz um percentual de 280% em média das minhas metas, sempre indo na contramão. Eu fui ao lado de uma concorrente grande. Essa história, quando nós tomamos conversa e contamos essa história, eu já ia pedir para você contar essa história específica. Pessoal, presta atenção nessa história e a ousadia do Márcio, o que ele fez. Na Rua 7 de Abril, aqui em São Paulo, para quem conhece, existia o prédio da Telefônica, onde muitas pessoas iam e compravam pacotes de ficha e iam fazer a venda. Eles iam ligar e fazer prospecção e marcavam uma visita e saíam dali e iam até a empresa correndo. Tendo em vista que 2008 foi o ano em que veio a portabilidade, nasceu a portabilidade, e eu tinha um telefone que falava muito mais barato, o que eu fiz? Do lado da Telefônica, eu coloquei um stand da Embratel. Então, a pessoa saía descontente com o serviço da Telefônica, tendo a possibilidade de fazer a portabilidade, não perder o número e gastar menos, e aí eles compravam. No primeiro mês, eu fiz 1.100 vendas de pessoa física. Isso fez um boom. E aí eu falei, bom, se existe essa possibilidade, por que a gente não entrar em um shopping? No shopping tem quiosque, quiosque vende, vamos pra shopping. E o meu chefe, na época, ele falava, Márcio, você tem umas coisas assim muito... E foi sempre algo que eu pensei, tudo que te leva ao óbvio, é óbvio. Então, por que não entrar um pouquinho na contramão? E foi exatamente isso que eu fiz. Porque, pensa bem, pô, eu entrei e coloquei um stand da Embratel do lado da Telefônica. E eu faço um comparativo da seguinte forma. Na Rua São Caetano, existe o que eles chamam da Rua das Noivas. O que tem do lado de uma loja de noiva? Outra loja de noiva. Isso não significa que o cara vai te destruir, que você não vai vender. Não, isso causa uma concorrência, e uma concorrência boa. E eu percebi isso. Então, com essa mentalidade, foi que eu falei, eu tenho que usar, eu tenho que trazer algo diferente. E foi com isso que eu acabei tendo esse resultado. O que, no início, pra mim, foi um desafio, acabou sendo o melhor resultado que eu tive da empresa nos anos que eu trabalhei lá. E depois disso, vieram a parte de, a gente precisa expandir, eu vou te dar uma outra região que está muito ruim. Você vai cobrir as férias de um determinado gerente de canais que vai sair. Você aceita? Sim. E aí eu aprendi a fazer treinamentos, eu ajudei a desenvolver um projeto deles, onde a gente entrou na rede extra, supermercados, e cada loja extra, em toda São Paulo, tinha um quiosque com duas meninas vendendo em Bratel. Sala, é um auditório no prédio da Embratel dos Ingleses, pra 600 pessoas, treinamento toda semana de como vender. Como vender. O que que era aquela tecnologia? Tecnologia de telefone que você fala, mas é um telefone fixo. Mas você fala, eu consigo andar 7 quilômetros com meu telefone e falar, aquilo era algo assim inovador. E é o que vem acontecendo com muita coisa até hoje. Sim. Passei a trabalhar em uma outra empresa que eu vi uma outra oportunidade, já voltada pra tecnologia novamente, que era software pra segurança da informação e helpdesk. E aí a gente acabou, eu acabei aprendendo bastante sobre esses negócios e trouxe isso também pra minha vida. Era algo que existia mercado, existia possibilidades de negócios e tudo isso fazia sentido pra época. Hoje ainda se fala, e se fala muito mais, de segurança da informação. E hoje segurança da informação é muito abrangente, porque você fala em dados comuns, dados sensíveis, LGPD. Então já na época, 2006, já acontecia isso. E de lá pra cá só tem aumentado. Então foram algumas coisas que eu consegui ir juntando nessa bagagem que fez com que tudo fizesse sentido. A cada passo que você dá, você fala, poxa, o que eu aprendi, eu tô trazendo e tô colocando em prática junto com aquele ingrediente que é a ousadia. E assim, eu me sentia mal em fazer o óbvio. O que eu queria era fazer algo diferente, pensar diferente. E em paralelo a isso, eu comecei a perceber que em mim existe algo muito diferente que é o altruísmo. Eu quero ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. Então eu comecei a tentar juntar as pontas. Como que eu consigo fazer isso? De que forma que eu consigo fazer isso? Fui, através de um convite, fui pra uma outra empresa, em que não existia uma política de representantes comerciais. A empresa tinha 74 representantes comerciais, mas não tinha ninguém. Só que eu entrei na empresa como executivo comercial. E mais uma vez eu ia na contramão. Internamente, a empresa fazia os processos seletivos pra subir alguém na cadeira, te dar uma oportunidade. E aí houve um convite de um dos diretores na época, que falaram, eu tenho uma área aqui, que ela está assim, abandonada. Eu tenho uma secretaria de vendas com duas pessoas que atendem pedidos, mas eu não tenho ninguém que faça gestão. Aí veio o segundo desafio na minha vida. Que foi falar com 74 empresas, pessoas, que eram ex-funcionários dessa empresa que eu trabalhei, que é a IOB, uma grande empresa, 100% nacional, que trabalha com conteúdo de informação, legislação, toda a parte trabalhista, fiscal, tributária. E eram pessoas que já conheciam. Então imagina você colocar uma pessoa que fala assim, agora o Márcio vai fazer a gestão de você. Houve uma resistência muito grande, mas no final isso deu certo, porque, mais uma vez, o networking, a forma de você conhecer e perceber a pessoa, como ela lida com você, e você saber conduzir as conversas, pra que ela se torne o seu parceiro, não o seu inimigo, isso fez sentido. E eu acabei conhecendo o Brasil inteiro, praticamente, com representantes distribuídos no Brasil todo. A cada mês eram feitos um treinamento pra todos aqueles que tivessem profissionais entrando. Então eu fazia gestão, fazia distribuição de metas, fazia acompanhamento do trabalho, ajudava com distribuição de mails, que era uma coisa que a empresa fazia. Então nós tínhamos uma carteira, e aí eu fazia essa distribuição. Com base nisso, era que a gente fazia gestão deles, porque eles precisavam fazer pelo menos 80% do mailing que eram entregues a eles. Então, se ele não trabalhasse 80% daquele mailing, retiramos no mês seguinte, você vai ter que prospectar. Então, essa parte de gestão foi bastante bacana, foi onde eu aprendi também muito e eu consegui elevar o meu nível até falando sobre liderança. Eu tinha que motivar, eu tinha que incentivar, só que eu tinha que cobrar, eu tinha que fazer tudo isso pra que eles entregassem o resultado que a empresa estivesse esperando. As metas eram agressivas, e foi quando houve uma transição de uma empresa americana que comprou todo o grupo. Então, ela partiu pra sim, eu vou trazer uma nova cara, uma nova roupagem aqui pra Iob. Ela se transformou na Sage, um software pra área contábil. Sim. E vamos lá, vamos juntar as mãos e trazer, juntar a parte de informação com a parte de software e tecnologia. Voltei pra área de tecnologia. Ou seja, tecnologia sempre te puxando, né? Sempre me puxando, sempre me puxando. Houve uma outra mudança na minha carreira e eu recebi um convite pra ir trabalhar numa contabilidade, uma grande contabilidade que tinha um braço de tecnologia porque eles tinham um software em que eles faziam a parte de recuperação tributária. Então, com um processo muito simples e rápido, eles levantavam tudo que você tinha de direitos, né? Com relação a ICMS, PIS, COFINS, mas eu trabalhava na área contábil. Eu vendia o serviço de contabilidade. O que que é? É RP, RH, DP, contábil e fiscal. E aí, eu saia vendendo. Foi uma parte bacana porque eu não conhecia a contabilidade, né? Eu não sabia até então, como dizem, né? Mal e porcamente fazer o meu imposto de renda. Então, eu aprendi, inclusive, a fazer isso. Só que, mais uma vez, a ousadia e a curiosidade me fez aprender, me fez ter uma capacidade de absorver aquilo que eu precisava para falar com os meus possíveis clientes. Então, eu participava de APAS, eu participava de reuniões, eu falava com grandes redes e eu comecei a trazer muitas possibilidades. Logo no meu início, nessa empresa, na Soluta, eles chamavam eu do rei do simples. Por que rei do simples? Todos os clientes que eu fechava, e a grande maioria, eram do simples nacional. Eles estavam num regime tributário que não lhes era o melhor regime, né? Porque a gente tem um regime tributário no Brasil muito complexo, né? E eu falo que existem três tipos de contribuintes, o que paga mais e está pagando errado, o que paga menos e está pagando errado, e o que paga justo, e aí ele tem todos os benefícios, né? E menos prejuízo, inclusive. Quando eu aprendi isso, e eu aprendi que isso fazia sentido, eu comecei a mostrar para o empresário que existiam essas três possibilidades e que trabalhar de forma correta era a melhor possível. Então, eu conseguia trazer muitas empresas que estavam totalmente fora do que era o melhor para eles e muitas possibilidades de negócio. Então, isso foi muito bacana. Em paralelo, o que eu fazia? Eu trazia um cliente que tinha cinco anos que tinha pagado um monte de imposto, de forma incorreta, né? O governo agradece, inclusive. E a gente voltava e trazia dinheiro para o caixa do cara. Então, qual que era a vantagem? Além de você arrumar a minha casa, você me dava dinheiro para eu reinvestir no meu negócio. Espetacular! O que eu propunha sempre para eles? Ah, poxa, mas eu vou receber 500 mil aí de impostos que eu paguei a mais e que eu tenho o direito de ter eles recuperados. tem algum planejamento? Não, meu negócio está bacana, tal. Vamos fazer o seguinte, por que você não dá uma ajuda para o seu colaborador? Dá uma cesta básica, aproveita esse recurso e dá uma assistência médica, dá algo que o seu colaborador vai ficar feliz com você. Se sentir valorizado, exatamente. Ele vai se sentir valorizado, ele vai trabalhar melhor, ele vai te dar um resultado melhor. e aí eu conseguia, com a parte que eu falei do altruísmo, de ajudar pessoas, eu conseguia indiretamente ajudar as pessoas. Isso foi algo também que eu comecei a perceber mais forte a partir daí, que eu conseguia, com o meu trabalho, fazer algo por alguém que não estava diretamente ligado a mim. Então foi aquele estalo novamente. Quando foi em 2021, que começou a pandemia, eu estava pensando em empreender, já estava com inícios de empreender, já tinha aberto um MEI, eu queria empreender voltado justamente para essa área, contábil fiscal, parte tributária, porque eu já tinha adquirido um conhecimento em que eu conseguia falar muito bem. Só que aí veio a pandemia e aí veio o terceiro desafio que foi um pouco mais grave. Eu fui encontrado, desacordado em casa com um mau súbito no dia 28 de março de 2021. Logo, assim, era muito, muito novo tudo isso sobre pandemia. E aí fui levado para o hospital desacordado. passei 60 dias hospitalizados, 45 dias deles entubado, eu fui entubado e estubado três vezes, com as melhoras e pioras, com as melhoras e pioras, e aí eu voltei para casa sem trabalho, precisando de cuidados médicos, precisando recuperar minha saúde física, e como que eu faço? como que eu faço? E aí esse desafio foi, assim, aí foi algo que realmente fez com que eu mudasse toda a forma de pensamento que eu tinha e que eu precisava daquele momento em diante fazer algo diferente e fazer o que eu fazia melhor. E aí eu comecei a buscar conhecimento, eu comecei a buscar leitura, comecei a me aprofundar e me atualizar de tudo o que tinha acontecido e tentar ter uma possível previsibilidade do que poderia acontecer pela frente. E aí caiu em minhas mãos o livro Receita Previsível. Li o livro inteirinho, consegui assistir um episódio do Receita Previsível e eu falei é justamente isso que eu procuro, ir na contramão, aquele negócio que você já fazia no passado mas aí que o livro te deu essa... Sim. Uma coisa que o livro diz que eu já adotei é não adianta você pegar o telefone e tentar ligar lá na HCLT para falar com o Paul porque eu quero vender. As cold calls elas não fazem mais sentido. Eu conheço o LinkedIn Paul desde 2012 justamente numa empresa onde o meu diretor falou assim você tem LinkedIn? Não, não tenho. Faz um. Vai ser muito bom para você. E a partir daí eu comecei a conhecer o LinkedIn. Quando eu li o Receita Previsível eu vi que realmente a cold call não faz sentido. Se você tem um plano se você tem um plano de ação uma estratégia montada em que você usa como ferramentas o LinkedIn um bom e-mail redigido uma mensagem de abordagem com uma comunicação não violenta tudo isso te ajuda muito mais te eleva muito mais do que uma simples cold call. Ah, mas Márcio você não faz ligações? Faço. Faço. Para o cara que já é meu cliente e eu ligo para ele eu falo e aí, está tudo bem aí na sua empresa? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Exatamente. Que é o café que nós tomamos que é o LinkedIn que é a conexão então eu procuro lá entregar um entregar um conteúdo que faça sentido para alguém aí você vai falar assim poxa Márcio como que foi isso? Quando eu voltei desse mal súbito e eu comecei a ver tudo isso eu percebi que a gente consegue fazer muito mais pelos outros do que a gente imagina a gente tem muitas vezes capacidade e só não faz né então eu consegui fazer isso e até por que de tudo isso? Desde 2003 eu faço parte de uma ONG onde eu ajudo hoje inclusive é um dia é o dia de fazer o bem eu pego o meu dia e eu vou lá no supermercado pedir alimentos para as pessoas por que? porque tem gente no nordeste que vive na miséria então isso também faz parte do meu DNA ajudar as pessoas eu posso? posso é com dinheiro que dá para ajudar? nem sempre é dinheiro que fala exatamente eu vejo muita gente eu conversando com um amigo um dia ele falou poxa mas você passa o que? o sábado das nove às dezenove em pé no supermercado pô é muito tempo quanto tempo você perde no Instagram stalkeando o que postam eu me sinto muito muito satisfeito e assim é algo é algo que não dá nem para mensurar o tempo que eu passo lá pedindo alimentos para outras pessoas é uma realidade totalmente diferente e você visitou podemos citar a ONG aqui? sim acho que pode o Márcio faz parte do Amigos do Bem que é uma grande organização que ajuda as famílias nesses estados do nordeste e você visitou queria que você comentasse um pouquinho essa ONG ela existe desde 2003 por conta de uma empreendedora ela era ela é a Alcione Albanese ela era dona da FLC Lâmpadas uma grande empresa e ela numa viagem para lá decidiu ajudar com algumas pessoas que ela foi viajar junto no nordeste a partir daí ela criou a ONG e eu faço parte desde 2003 fazendo esse trabalho a realidade lá é assim depois que você vai para lá você não sobra comida no prato nunca mais sabe por quê? porque lá eles não têm lá eles não têm lá para você ter ideia hoje um kit que a gente pede uma doação de um kit para as pessoas que estão no supermercado aquelas que podem lógico a gente tem os produtos avulsos também porque tem pessoas que não têm tanta condição mas um kit hoje ela tem 12 quilos de alimento um pacote de arroz de 5 quilos três pacotes de feijão um litro de óleo e um macarrão ou às vezes um açúcar depende muito do que a gente precisa mas são 12 quilos 50 reais em média uma família com 4 pessoas ela se alimenta por 20 dias se a gente hoje fizer uma comparação quanto custa um lanche cara você paga muito mais do que isso exatamente para uma pessoa para uma pessoa eles lá vivem com isso e lá eles têm um negócio muito bacana que é uma pedra que é um minério que eles colocam dentro do feijão e eles cozinham o feijão para poder tirar os nutrientes então um quilo de feijão dura um mês eles fervem o feijão quatro vezes com aquela pedra de minério para tirar os nutrientes então é algo assim que você fala eu não acredito quando você vem para São Paulo que você vai para um restaurante você vê a quantidade de desperdício que existe é algo assustador exatamente e aí juntando as pontas eu gosto da parte de TI eu gosto da parte comercial eu gosto de ajudar e aí mais recentemente eu recebi um convite e fui contratado pela UDS Tecnologia onde hoje eu faço parte de um time comercial e eu faço exatamente isso porque olha só o Paul da HCLT precisa de um profissional de TI eu consigo esse profissional de TI para você só que nesse nesse trajeto eu tenho que buscar um profissional então eu busquei lá o João eu consegui ajudar o João numa recolocação através do meu trabalho e ajudando uma empresa eu falo para todo mundo quem não assistiu ainda a palestra do Steve Jobs em Stanford quando fala de conectar os pontos o Márcio é o exemplo de conectar pontos vocês viram como começou a carreira dele desde o início e como tudo isso foi se conectando desde o PNL para entender pessoas a área comercial e agora o hunting e o quanto tudo isso está conectado com o seu altruísmo cara espetacular e eu queria explorar um pouquinho justamente essa parte de recrutamento e seleção ou seja você está numa empresa que está desenvolvendo que desenvolveu uma plataforma e hoje você está numa área de tecnologia onde a área de tecnologia ela veio flutuando muito né então nós temos tivemos um momento de pico que deu a super alta dos profissionais layoffs e agora está retomando mas retomando ainda em alta mas retomando e tudo isso da sua carreira vem conectando você e hoje você faz uma parte comercial mais de pessoas sim e como é que você está vendo o mercado hoje de tecnologia né que você veio de um mercado mais convencional e agora com essas oscilações do mercado é um é um é um mercado que ele tem um constante crescimento com picos maiores e menores ainda existe uma taxa até o final de 2023 é o recrutamento ainda tem um crescimento de 4.23% ainda existem contratações nós estamos no final de um ano em que muitas empresas já tem planos para 2024 né é houveram momentos muito críticos mas hoje ainda existem números alarmantes que são é de necessidade de profissionais de tecnologia que as empresas não encontram né ou tem muita dificuldade para encontrar já existe um déficit de mais de 500 mil profissionais é é isso eu falo de vagas abertas vamos supor que a gente tivesse uma possibilidade de fazer um levantamento de vagas abertas de TI hoje no mercado hoje existem mais de 500 mil vagas abertas procurando por profissionais e nós temos casos de empresas que tem vagas abertas há 90 dias e eles não encontram e aí vem os dificultadores por exemplo Brasil 3% dos profissionais de TI falam inglês é muito baixo muito esse é um dificultador porque tem muitas empresas a gente atua globalmente né a gente hoje atende profissionais atendendo com entrevistas e recrutamento em inglês espanhol e alemão além do português então o nível de de exigência acaba sendo maior porque as empresas que atuam globalmente elas precisam muitas vezes de reporte em outros idiomas só que onde você encontra um profissional que tem aquela tecnologia que tem aquela stack o requisito para a vaga só que ao mesmo tempo fala um segundo idioma isso é um dificultador mas você acha que esse esse déficit que nós temos entre a quantidade de vagas e os profissionais está justamente nesse quesito não não o quesito é outro é você estar acomodado com a posição em que você está ou você ter o pensamento daquele profissional que é assim eu quero ganhar bem porque poxa TI ganha bem mas ele esquece que ele precisa ter experiência né a gente e até eu brinco com alguns clientes que é assim ele quer ganhar como sênior ele se candidata para uma vaga de pleno mas ele tem um conhecimento e uma experiência realmente de júnior e por que isso? porque ele ouviu um amigo dele falar assim olha eu sou tech lead numa empresa X e eu ganho 25k por mês mas o mercado já está acomodando para isso depois dos layoffs ele já tem uma redução considerável do nível salarial para a área de tecnologia e por que houve esse boom? o começo da pandemia foi algo que foi algo marcante foi um ponto marcante por que? todas as empresas elas precisavam virar para o tecnológico para o eletrônico por que? porque se você fechasse as portas você falia então eu preciso buscar alguma alternativa e houve o boom todas as empresas começaram a contratar poxa o Paul é um bom profissional ele manja muito daquilo que eu preciso o mercado hoje paga 15 e se eu pagar 17, 20, 22 eu trago o Paul isso houve assim houve uma majoração muito grande nos salários a urgência trouxe isso vamos pagar eu prefiro pagar muito para uma pessoa do que parar minha operação parar minha operação porque o parar minha operação significaria falência você imagina nós temos um cliente que ele tem uma rede de 220 restaurantes o que que aconteceu na pandemia? restaurantes fechados ninguém serve comida na mesa o que que ele fez? ele se mexeu e aí em 5 dias nós entregamos para ele uma plataforma de e-commerce com aplicativo integrado com com as com as plataformas de pagamento as plataformas de entrega e ele continuou e ele sobrevive firme e forte então houve esse movimento agora diminuiu muitas empresas já entenderam que esse movimento foi muito forte e que diminuíram mas muitas empresas perceberam realmente que existe um movimento de que eu não posso mais parar a tecnologia a inovação está aí está vindo inteligência artificial está vindo a parte de inovação com aplicativos está vindo a parte de inovação com a tecnologia em desenvolver o meu próprio aplicativo isso é muito forte e aí ainda exige-se bons profissionais empresas tem em backlog 3, 4, 5 projetos parados porque não encontram os profissionais e assim não é nada fabuloso eu preciso de um cara que tenha estudado em Harvard que tenha B1, C1, C2 como nível de inglês não você só precisa entender que aquela empresa precisa de um profissional com os seus requisitos e que você consiga conversar com as áreas porque a gente tem posição por exemplo de que eu sou da área de TI mas eu tenho que falar com negócios eu tenho que falar com e-commerce eu tenho que falar com logística e o TI hoje tem uma característica muito diferente daquele TI de alguns anos atrás que é assim é o cara que senta embaixo da mesa e coda não ele precisa conversar não que não existam possibilidades ou posições que seja aquele cara mais introvertido a exigência do mercado mudou também exatamente antigamente você tinha aquela pessoa que fazia o código e ficava lá atrás do computador e não conversava com ninguém hoje não dá mais hoje para você codar hoje para você criar um aplicativo se o Beck não falar com o front como funciona se a área de marketing não falar com tecnologia como que funciona ouve-se falar muito sobre as smart techs hoje que são as junções da área de vendas com a área de tecnologia porque o marketing com a tecnologia faz com que a sua área de vendas cresça tudo isso são pontas que se unem em favor de uma empresa crescer e muitas vezes está nele nesse detalhe o sucesso da sua empresa muito se fala e já faz algum tempo de vendas e marketing conversar nós hoje temos uma empresa em que o marketing conversa toda semana com um comercial o que eu posso fazer para te ajudar qual o conteúdo que você precisa você tem um cliente que precisa de algo específico é um case vamos tornar aquele seu cliente um case de sucesso nós temos clientes que eles falam ok a gente topa e eles viraram cases de sucesso da gente que é o que faz com que outros se motivem que tenham essa visão de que o mercado sim tem possibilidades e TI de verdade não é custo é um investimento racional e muito bem feito e independente do modelo que seja seja na alocação seja no hunting tem uma diferença tem qual que é qual que é a sua cultura ah Márcio eu quero um cara que ele trabalhe aqui na minha empresa e que ele seja meu colaborador que ele entenda a cultura e que ele cresça aqui ok Márcio eu quero um cara em que eu quero entender se ele vai fazer sentido para a gente também ok então a gente conseguiu entender esse tipo de movimentação no mercado e para o profissional propriamente dito Paul vamos supor que nós estamos falando de uma vaga de desenvolvedor eu tenho uma possibilidade na empresa X ela está tentando ver se consegue alavancar aquele projeto crescer aquele projeto então muitas vezes faz sentido para essa empresa trabalhar com modelo de alocação e aí ela faz a contratação através da gente ele vai ficar lá por seis meses o profissional no final dos seis meses ele sabe que o projeto vai acabar mas ele sabe que ele tem uma UDS que vai colocar ele em outra empresa para fazer exatamente aquilo que ele fazia então ele se sente confortável porque ele não vai sair do mercado ele não vai ficar desatualizado isso é uma prática muito grande hoje no mercado de profissionais que eles gostam do modelo de alocação por isso o meu projeto está acabando na empresa X eu sei que a UDS tem um pipeline grande de projetos que a empresa Y vai precisar de um cara igual eu e aí ele só muda de empresa muda de empresa conhece outra cultura conhece outra cultura adquire mais experiência com pessoas e mantém trabalhando que isso é muito importante né e a gente consegue ter uma visibilidade do profissional tão grande que a gente tem posições globais poxa eu tenho interesse de ir para Portugal eu tenho cliente em Portugal eu atendo Portugal mais recentemente eu tenho um cliente no Paquistão não é uma área muito bacana mas a posição lá é 100% home você vai trabalhar da onde você estiver então olha só você tem a possibilidade de ganhar em euro em dólar você tem a possibilidade de trabalhar da onde você estiver essa é uma característica que também está diminuindo está enfraquecendo porque duas capitais do Brasil que eu tenho percebido né no meu trabalho é que São Paulo e Curitiba principalmente eles estão voltando muito para o presencial sim em São Paulo hoje você tem algumas vagas híbridas remotas se eu falar que é 2% do que você encontra por aí é muito e o resto é tudo presencial tudo presencial mas é uma característica das regiões por quê? porque são dois polos gigantescos e essas capitais elas têm aquela particularidade que a gente estava falando é assim é o cara tomar o café com o gestor é o cara tomar o café e bater um papo com a área de negócios é ele transitar na empresa eu fiz uma reunião essa semana na segunda-feira uma grande empresa aqui de alimentos parece um shopping você vê pessoas se movimentando você vê pessoas trocando você vê pessoas andando pela empresa notebook na mão né é isso é um modelo pelo que tem muitas empresas que querem para que não esfrie para que não distancie o profissional e para que ele saiba exatamente qual a cultura da empresa o que a empresa espera dele né e algo assim muito bacana você vislumbra a sua projeção de uma grande possibilidade de ficar naquela empresa por um longo tempo espetacular Márcio aproveitei hoje antes de gravar eu fiz uma caixinha de pergunta no Instagram e eu vou pedir para o Márcio responder essa pergunta aqui como a IA está ajudando no processo de recolocação de profissionais e análise dos perfis eu sei que a UDS tem uma plataforma própria e eu queria entender como a IA está transformando essa parte de recolocação e transição pela perspectiva de uma empresa de tecnologia hoje essa plataforma foi criada por causa de uma dor da própria UDS que era encontrar profissionais bons né dentro dos requisitos que precisava que ela precisava e aí o que foi feito nessa plataforma existe a inteligência artificial que vai fazer uma leitura dos algoritmos do perfil do candidato com o perfil da vaga então imagine que nós lá temos um campo quando eu abro uma vaga eu tenho um campo de tags como nós costumamos usar no LinkedIn no Facebook então eu coloco uma hashtag blockchain hashtag node hashtag java quanto mais tags eu tiver daquela posição a busca fica muito mais fina então essa plataforma a partir do momento que eu cadastrei essa vaga lá ela faz uma varredura no planeta do profissional e ela com a inteligência artificial consegue ranquear aqueles profissionais que tem maior aderência para aquela posição aberta e como é que é esse ranqueamento de aderência ele faz por stacks por conhecimento e por experiência então isso te eleva se você tiver as mesmas stacks que eu mas você tiver oito anos de experiência e eu tiver três você está melhor ranqueado que eu e o fato da inteligência artificial vinculado ao algoritmo com georreferência é aquilo que a gente precisa para Curitiba e São Paulo que eu sei que se a empresa X está na Avenida Paulista e ela quer uma posição presencial eu sei que o candidato que tiver na Alameda Santos ele tem muito mais possibilidade de aceitar essa proposta porque ele está uma quadra da empresa é diferente do cara que está morando lá em Guarulhos que tem que ficar duas horas na condução ou no trânsito para chegar até a empresa então isso tem nos facilitado muito mais então a gente com isso o que a gente fez conseguiu reduzir em 80% um processo seletivo o tempo de um processo seletivo do momento da abertura da vaga até a contratação a gente em dois dias a gente entrega três perfis para você analisar e falar eu quero ter o Joãozinho a Maria e o Pedrinho eu conversei com os três fiz uma entrevista com os três e eu gostei da Maria está contratada por que? a maioria das plataformas elas te entregam um volume você paga um X para aquela plataforma e ela te entrega sei lá 50 currículos em que mão que vai parar esses currículos? na mão do gestor de TI exatamente o gestor de TI ele não tem tempo para ficar a ler para ler todos eles o que ele faz? ele pede para alguém dar uma olhada vê aí quem é o desenvolvedor Node.js que eu estou precisando aí a pessoa vai e faz a pesquisa pelo nome da vaga mas ela não não se tocou que as stacks são muito importantes o idioma é muito importante e aí ela busca três que muitas vezes está totalmente fora a gente fez exatamente o contrário então hoje a partir do momento em que a gente ranqueia os profissionais e eles estão acima de 90% de aderência as nossas tech recruiters elas entram em contato fazem a proposta e batem um papo e qual é a diferencial da UDS na parte de tech recruiter? não é desmerecendo não são modelos de negócios diferentes e testados a nossa tech recruiter ela manja ela conhece tecnologia nós temos squads divididas em back-end front-end full-stack web e mobile então se eu abrir uma vaga de python ela vai para a vaga para stack de python então é uma menina de tech que vai falar com o cara de tech no mesmo nível e acompanhando ela uma psicóloga para saber melhor sobre o comportamental do candidato isso nos eleva e aí a gente acaba tendo um percentual de 93% de assertividade nos perfis espetacular e o networking como é que funciona o networking? hoje boa parte das vagas do mercado tem um dado você pode até validar esse dado para mim que 85% das vagas elas não estão nas ferramentas digitais que não pode ser publicada às vezes é uma substituição e tudo mais como é que funciona o networking dentro do mundo tech? eu faço um trabalho que é eu não só atendo empresas eu atendo profissionais muitos deles me chamam e aí nós temos uma uma política de indicações então se o profissional mandou viu uma vaga ou viu alguma vaga né porque eu até faço esse trabalho como eu falei eu sou muito ousado eu abro uma vaga com cliente eu posto que eu estou com uma vaga independente de eles permitir ou não que divulgue o nome porque tem empresas que elas não querem que divulgue o nome no primeiro momento né outras ok então a gente trabalha de acordo com o que eles pedem mas quando não existe nenhum problema eu faço a divulgação da vaga e os profissionais de tech eles me procuram eles falam poxa eu vi que você vamos conversar então não sou eu não sou eu a pessoa mais indicada indicada mas eu vou indicar você para a nossa tech recruiter e ela vai fazer um bate papo com você então esse movimento que eu faço é justamente disso e aí algumas parcerias né mulheres na TI eu conheço esse pessoal que tem preferência por colocar mulheres nas suas TIs então isso facilita e toda a rede de conexão mesmo que tem por trás do meu perfil que acaba gerando esse movimento de trazer pessoas lógico nós temos um site com uma uma parte de vagas em que o candidato pode se cadastrar sim mas pode entrar em contato comigo também que fica tá tudo certo espetacular é parte novamente né do ajudar poxa se eu tenho uma vaga e eu tô com um cliente que precisa de um cara que sabe aquilo se o cara entrar em contato comigo eu sou o primeiro a indicar ele poxa o seu perfil serve eu tenho uma vaga aqui que dá match entendeu que é interessante para você interessante para a empresa interessante para o candidato é algo que eu sempre comento pô antes ouvia-se muito falar em ganha-ganha eu ganho você ganha o meu negócio tem mais um ganha-ganha-ganha ganha empresa que está contratando ganho eu que estou buscando profissional ganho o profissional que está sendo recolocado isso hoje faz sentido isso hoje é algo que eu pratico todos os dias no meu trabalho que demais mas estamos chegando no final do nosso programa passa muito rápido vai voltar para a gente falar mais mas eu não poderia deixar de encerrar o programa sem te pedir uma dica de um livro um filme uma série para que a nossa audiência adora esse momento gosta das indicações algo que esteja seja para você não necessariamente de tecnologia mas algo que tenha te impactado é o como que é o poder da persuasão já que eu sou da área comercial eu acho que você tem que saber como conversar com as pessoas e não é o que você fala é a forma como você fala ajuda muito é gênio indomável é um é um é um é um é um assunto muito bacana porque ele te ensina a quebrar aqueles medos e traumas que você tem de muitas coisas é com Matt Damon é e é uma série que eu vi recentemente e que também fez muito sentido é é Sweet Homens de Terno a minha favorita é algo assim é algo assim se você se você juntar esses livros com Sweet e a leitura do livro Receita Previsível é você tem grandes chances de se tornar um profissional espetacular espetacular cara Sweet eu já assisti várias vezes a temporada cada vez que eu assisto todas as temporadas eu tenho aprendizado diferente sim é uma aula é a gente aprende é como você deve se comportar é e te mostra muitas vezes aonde o seu ego pode te levar pode te levar de se desculpar sobre algum erro que você cometeu e mais importante que isso é conhecimento é conhecimento é eu não lembro dos nomes dos personagens não sou muito bom nisso mas é o advogado que entra com a mala de dinheiro e drogas e que se torna um baita profissional é o que que ele tinha conhecimento ele estudava então duas coisas importantes o conhecimento ninguém tira de você é e é algo que te faz elevar se você quer crescer se você quer expandir o seu relacionamento tenha conhecimento saiba falar sobre todos os assuntos né é tenha essa essa sensibilidade de ouvir a pessoa né porque falar 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 muitas vezes cansa o ouvinte então ouça também tenha capacidade de ouvir né eu falo que existe o curso de oratória e teria que existir um curso de escutatória porque muitas vezes principalmente os profissionais da área comercial eles querem descarregar o caminhão do que eles têm mas eles nem sabem o que o cara precisa exatamente e os o outro lado a outra parte ela compra com a razão com a emoção e justifica com a razão então assim se você souber qual é a parte emocional que faz aquela pessoa comprar independente dela justificar com a razão mas você vai estar fazendo um bom negócio vai estar trazendo aí uma pessoa que se você souber levar souber tratar é um relacionamento de longa data cara espetacular e o networking é algo que é é assim é é a cereja do bolo é a cereja do bolo é a gente ouve muito falar você tem que ser interessante não interesseiro ouve-se muito isso então qual é qual é o ponto de ser interessante compartilhe os seus conhecimentos compartilhe os seus conhecimentos lembra da loja da rua das noivas uma loja de noiva do lado de uma outra loja de noiva elas não são concorrentes elas não são inimigas é talvez o seu atendimento a sua qualidade a sua educação vai ser o seu diferencial vai ser o seu diferencial então assim eu compartilho dicas de de tex eu ajudo profissionais que estão querendo entrar na área de tecnologia profissionais que estão em transição de carreira poxa Marcio eu estou pensando indo para a área de tech então assim vamos conversar talvez eu consiga te ajudar o que você precisa profissionais em início de formação eu tenho parceria com empresas que promovem cursos gratuitos você sai de lá um dev junior com possibilidades de já entrar no mercado então tudo isso é muito bacana e faz muito sentido pelo menos para mim faz muito sentido ajudar espetacular faz sentido total Marcio obrigado pelo seu tempo eu que agradeço pela generosidade de contribuir com tanto vai voltar vamos falar mais sobre esses assuntos pois obrigado e o programa está aberto para sempre que tiver novidades vir trazer aí para a gente agradeço de coração muito obrigado pela oportunidade muito obrigado aí ao espaço e eu espero que existam outras oportunidades um profissional com a idade que eu tenho não vou falar mas acho que no começo eu já dei a dica de quem trabalhava ou trabalhava ou ia para as doglas ou para o exército dá para ter ideia mais ou menos da minha idade tem um monte de história bacana para comentar tanto da parte de TI quanto da parte comercial obrigado pela oportunidade imagina obrigado programa aberto eu criei o Caíra Talk Show para conhecer essas histórias aprender e gerar insights para a nossa audiência muito obrigado a você que nos acompanha que tem prestigiado o programa que tem mandado as mensagens nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações e continuar nos acompanhando que vai ter muitos mais muitos profissionais como o Márcio aqui compartilhando insights para a sua carreira até o próximo Caíra Talk Show E aí E aí Legenda Adriana Zanotto